Será que nós podemos, nós humanos, podemos aprender com nossa história? Tudo indica que sim, tudo faz com que a gente pense que nossas universidades, nossa tecnologia, nossa ciência é alguma coisa que tem sempre um grau de reflexão histórica e que nós aprendemos com a história. Nós batemos cabeça e depois, na outra oportunidade, pegamos uma via diferente. É interessante notar que quando a gente vai mais a fundo no âmbito do espetáculo da política, a gente não encontra nos próprios políticos esse aprendizado. Eu acho que o exemplo mais famoso que nós temos, aquele que o senso comum conhece, é o exemplo de Hitler invadindo a União Soviética no inverno. Coisa que qualquer criança sabia que não se podia fazer, porque qualquer criança escolarizada teria aprendido que Napoleão fez aquilo, fez aquela tentativa, o erro enorme de achar que se pode chegar a Moscou sem ser moscovita no inverno. Você sabe o que ocorreu nos dois casos, os políticos não aprendem. As vezes eu fico pensando que alguns deles, ou a boa parte da maioria, sofrem da tal deficiência cognitiva programada, ou seja, eles estão imersos em ideologia, as suas próprias. Eles pagam o marketing para fazer as suas ideologias andarem e virarem propaganda, e depois eles próprios acreditam nessas coisas. Eu fiz várias charges, vários cartuns durante o período Lula e período Dilma, sobre as mentiras que os blogueiros, o Nassif à frente, os blogueiros do PT propagavam. E depois como que o Lula e a Dilma acreditavam nessas mentiras. Nós estamos assistindo a mesma coisa agora, o Bolsonaro. Bom, aí já é diferente, porque aí é um caso à parte, de uma deficiência programada, uma deficiência cognitiva programada, muito programada, aliás, programada pela própria natureza. Mas o Bolsonaro começa com todos os erros de todos os outros. Não, não estou me referindo à questão do motorista, não, porque essa é uma questão de corrupção da qual ele não pode escapar. Isso não é erro, isso é desonestidade mesmo. E isso vai cobrar dele o governo todo. Essa questão vai estar cobrada o governo todo, e olhe lá se ele não escorregar definitivamente por conta disso. Não, eu estou falando de uma outra coisa, que é a ideia de que se é popular. E ao acreditar que se é popular, quer se ficar mais popular. E aí o risco do populismo de direita virar um popularesco. Algo que é o pastiche do pastiche. Bolsonaro agora tira fotografias lavando roupa. Ele agora pergunta se ainda vai poder sentar no chão, porque ele tirou fotografia sentada no chão. E logo, logo ele vai tirar fotografia sentada no chão mesmo, o chão do desespero, se ele continuar assim. Por uma razão simples, gente. Uma razão super simples. Estas manias de se tornar popular na base da propaganda, elas se voltam contra quem faz isso de uma maneira muito rápida. Muito rápida. E qualquer governante que tivesse olhado para filmes, olhado para textos, olhado para alguma coisa culta a respeito da história, saberia disso e evitaria. Evitaria. Eu acho que houve um governante que soube fazer isso no Brasil. Ele se chamou Itamar Franco. Ele logo percebeu que ele estava numa situação de inferioridade, porque ele era um político que tinha tido o seu auge e depois estava fora da jogada. E fora da jogada que ele virou vice e virou presidente. E aí ele rapidamente percebeu que ele precisava de uma equipe para valer. E ele foi buscar o Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso também percebeu que ele próprio tinha limites de entendimento na economia. E foi buscar a equipe que afinal de contas arrebentou com a inflação no Brasil, lá da PUC do Rio. Quando as pessoas percebem que elas são limitadas, elas vão buscar boas equipes. E quando as pessoas percebem que são essas boas equipes que podem fazer por ela o que ela não sabe fazer, ela não tenta a via do popularesco. O Itamar não tentou. Quando ele foi, saiu às ruas e foi tentar viver a vida como presidente, ele se enamorou de uma moça, aquela que mostrou as pernas lá sem calcinha no carnaval. Ele agiu como um homem completamente comum porque ele era um mineirinho comum. Ele não fez aquilo buscando populismo, popularidade, nada. Era só ele mesmo. E nisso ele foi completamente perdoado nos erros e aplaudido nos acertos. Não foi o caso do Sarney, naquele caso de buscar os chamados fiscais do Sarney e querer ser popular. Não foi o caso do Collor, querendo passar por cima dos políticos e escrevendo nas camisas, na própria camiseta, o que ele queria que a população sentisse e fizesse. Não foi fazer com o Fernando Henrique, que tinha tudo para terminar um mandato bem, quis o segundo mandato e por isso acabou fazendo a compra de votos para o segundo mandato. E conseguiu, mas conseguiu com isso sair de barriga. Não saiu bem do segundo governo, como já era previsto. Isso sem contar o Lula e a Dilma, que, pelo amor de Deus, fabricaram, podiam ter feito um excelente governo, mas queriam fazer um governo que não era só bom, mas era o governo de todas as épocas. E aí usaram da propaganda exageradamente. Em alguns casos, no MEC, o Fernando Haddad chegou a gastar em propaganda, antes das obras serem feitas, mais do que o orçamento das próprias obras, dizia-se na época. Eu nunca conferi isso. Mas depois, quando saíram as, veio à tona as corrupções do PT, a gente viu que realmente o orçamento para a propaganda era alguma coisa extraordinária. Parece que essa vontade de estar bem com o povo, antes de fazer alguma coisa concreta, domina os políticos, domina. E aí eles se perdem nisso. Eles querem ser populares antes da hora. Eles aproveitam o momento de popularidade que realmente eles possuem, por não fazer nada, simplesmente pelo momento histórico. E aí eles se esquecem de que eles deveriam consolidar essa popularidade pelos feitos, e não pelas falcatruas, para conseguir popularidade. Então o Bolsonaro agora está com popularidade porque ele vai entrar no governo, isso é normal. Quem vence tem a popularidade da entrada. Ele devia se recolher e começar a pensar o quanto a equipe que ele escolheu, a do Paulo Guedes, é um lixo. Mas ele não tem condição de fazer isso. Então, do mesmo jeito que no passado, ele se envolve em querer sentar no chão, em lavar roupa, nós temos até medo do que vai vir. Nós temos até medo do que vai vir. Que foto vai vir? Eu espero que não venham fotos para além disso. A nossa ânsia de estar bem com o povo. Trinta anos como um deputado que só foi massacrado por pensar tudo errado, agora é a hora da sua catarse. Dá um pouco de dó. Dá um pouco de dó. Se o Bolsonaro não tivesse falado tanta bobagem contra mulheres, contra gays, contra negros, se ele não tivesse se insurgido de tal maneira contra toda a sociedade, eu sinceramente seria uma pessoa que hoje teria dó dele. E, de certo modo, eu tenho, viu? Porque, de certo modo, esse vídeo aqui é quase que um recado para ele, né? Quer dizer, puxa vida, cara. Será que você não aprende nada com a história? Você não viu os outros governantes querendo fazer isso? E como que eles deram com o burro na água? Não viu, né? Eu acho que não viu. Acho que não viu. Acho que o Bolsonaro não vê nada na frente dele, né? Ele não lê nada, né? Tanto é que os filhos dele são orientados por um maluco, um bobo da corte. Bem, mas eu gostaria que fosse diferente, sinceramente. Sinceramente, eu gostaria que o Bolsonaro agora começasse a pensar na equipe econômica que ele tem. Por exemplo, eu não acredito, eu não consigo acreditar que o Bolsonaro, não consigo, por mais imbecil que ele seja, e ele é, né? Uma figura tosca. Mas até mesmo uma figura tosca no Brasil, se você perguntar para ela, a gente deve incentivar o SESI, o SENAC, o SENAI, ou a gente deve tirar verbas dele? Olha, da extrema direita para a esquerda, para a extrema esquerda, eu duvido que tenha uma pessoa de bom senso que diga que nós temos que tirar verba. Porque é uma das poucas coisas que funciona no Brasil. Então, quando uma equipe econômica vai para os empresários e diz, olha, eu vou dar facada, oh, meu Deus do céu, eu sou candidato ali nessa hora, eu não fico pendurando roupa no varal, eu não fico querendo sentar no chão, eu começo a ficar atento para o fato de que eu escolhi uma merda, eu escolhi o lixo para comandar a minha política. Eu estou falando isso porque eu vi o Bolsonaro corrigir o Paulo Guedes na campanha, na questão do décimo terceiro, corrigiu o Mourão, mas nas questões mais espinhosas, ele estava lá no hospital e ele corrigiu o Paulo Guedes, para, para de dar declaração tonta. Então, você percebe que 30 anos de congresso, não é só 30 dias, ele aprendeu alguma coisinha, e ele devia agora começar. O Collor, quando se viu perdido, correu para os técnicos do PSDB e fez um ministério de notáveis. O Bolsonaro, ele já está pensando nisso, ele já assinou para o PSDB, porque o PSDB no Brasil é assim, nunca ganha eleição, nunca mais ganhou eleição depois do Fernando Henrique, ganha aqui e ali, mas em termos de propaganda que eles são os grandes intelectuais do mundo, isso eles têm, isso eles têm mesmo. Eles não perdem a pose, por quê? Porque eles têm os meios de comunicação muito simpáticos a eles. São pessoas de classe média alta, são pessoas bem escolarizadas, então é fácil para eles penetrar nos meios de comunicação e estar sempre à vista. Fernando Henrique, Peço Arida, toda essa player de intelectuais que o PSDB sempre sustentou e que deixa a direita muito horrorizada, muito com raiva, Delfim Neto tem uma raiva dessa gente, de fato faz propaganda de si mesmo. se der tudo errado, chama-se eles. Mas o problema é que não se sai do mesmo eixo, esse é o problema, não se sai do mesmo eixo. O eixo é, enquanto o presidente fica brincando de ser popular, há uma equipe econômica que fica brincando de experimentar a sua vez. Agora é a nossa vez, agora é a vez do neoliberalismo. Do mesmo jeito que lá em 85, era a vez do Funaro, era a vez da social democracia brasileira. Nunca se pensa na seguinte coisa, será que não é a hora de a gente pensar a vez do Brasil e não a vez da minha equipe fazer um experimento com o Brasil? Não. Parece que a brincadeira é sempre a brincadeira. Eu sou de esquerda e agora é a minha vez de fazer o meu planinho. Ah, agora eu sou de direita, então agora é a vez de fazer o meu planinho. Não se aprende com os erros do outro. Se esquece tudo e se entra de cabeça no seu planinho que estava lá guardadinho na gaveta de quando eu fiz o meu mestradinho. É dose, viu gente? É dose. Você vê você vê o cara atacar o Senac, o Senac e o SESI, atacar os empresários e você vê que pouquíssimas vozes na imprensa dê um basta nele. É como se tivesse todo mundo acuado por conta da popularidade do Bolsonaro. Tempos de gasta azul médio, se lembra? Ia para os campos de futebol enquanto a polícia matava atrás. Mas ninguém podia falar nada porque ele estava abraçando o Rivellino, abraçando todo mundo. Eu tenho medo disso, mas tenho mais medo do próprio Paulo Guedes como eu tinha mais medo do Delfim do que do gasta azul médio ou do Bolsonaro. porque essas pessoas perdem a noção, perdem a medida. Elas não foram feitas para ser governantes, nem o Bolsonaro e muito menos o Paulo Guedes. Como eu disse para vocês, o Paulo Guedes é o lanterninha da eleição de 89. Se você põe ele no Fantástico no domingo, o Smith fala dele como aquele cavalinho último que vai descer, que vai cair. Ele é o cavalinho que vai cair. Por quê? Porque ele era com a FIF e os caras que foram derrotados. mesmo dentro do neoliberalismo, naquela época ganhou o Collor, não ele. Então, ele é o perdedor mesmo dentro das hostes do neoliberalismo. E agora ele é o carro-chefe do negócio, vai governar o Brasil. O derrotado dos derrotados vai governar o Brasil. O cavalinho que caiu se recuperou por milagre. Por quê? Porque melhorou? Não! O plano é o mesmo lá do Afif, o plano derrotado. É porque o Brasil piorou de opções. Por isso que, quando você não tem mais ninguém, até o larico futebol clube ganha. E é isso que nós estamos vendo. O vazio na política fez até um Paulo Guedes ser ministro da economia. Não é à toa que tem gente até já falando bem do Temer, do medo do que virá. Não se aprende com a história. Os homens não aprendem com a história. Não aqueles que são exatamente o nosso alvo. O nosso alvo é combater a deficiência cognitiva programada. Justamente essas pessoas envoltas na própria ideologia são os mais programados para serem deficientes. são programados pela própria ideologia que eles fazem. Gente, dá o like no canal, assina, distribui o vídeo, compartilhe o vídeo e aciona o sininho. E não se esqueça que a nossa resistência especial é a nossa resistência. Daqui a pouco eu estou de volta. a próxima. E aí